E nesta sexta, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis, Chocolate com Pimenta. É bom, é bom, é anapi, é a... É bom, é bom, é anapi, é anapi. Quando o bicho pegar e a garganta ganhar, bom é anapi, ó. É bom, é bom, é anapi, ó. Promoção Bom Preço, 500 mil pontos Bom Clube. A cada 50 reais em compras no Hiper Compreço, você troca por um cupom e concorre a 20 prêmios de 500 mil pontos Bom Clube. Arroz branco tipo 1, Alteza, 1,95. Cerveja Skol, 97 centavos. Polpa Farmalat, 1,99. Salsicha Granel, 2,79. Amaciente Comfort, 3,9. TV, 29 polegadas, fio com 5 vezes sem juros de 199 reais. Promoção Bom Preço, 500 mil pontos Bom Clube. Você ganha e escolhe o que levar. Olha aí, pessoal, setembro é mês de conferência do meio ambiente na escola, hein? A proposta dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação é... Vamos cuidar do Brasil juntos. Reúna a turma na escola para debater sobre como vamos cuidar dos seres vivos, da água, dos alimentos, da escola e da comunidade. Em novembro, estudantes de todo o país estarão em Brasília apresentando suas propostas para um Brasil bem melhor. A sua participação é muito importante. Meninas, o ponto alto da estação é look colorido, chique e simples. Ai, deixa eu anotar aí. Não, não, olha aqui. Book com dicas de moda da Riachefere da Glória Carvalho. Ai, perfeito. Entra na moda, ganha o book, catálogo. Gente, é tudo de bom. Primavera, verão, Riachuelo. Faz toda a diferença. Oi, oi, oi. O que é o seu nome? Riachuelo, minotação. A gente não perde algum lugar, não. É o seguinte, às vezes o sábado. Você tá fofinho aí? Deixei, mas daqui a pouco eu faço o exercício. Dá mole. Boa. Essa é a real. Coca-Cola. Tome o chá de bússola na Futuri, com as melhores cabeças do ramo, debatendo rumos e atitudes. Pode não tirar suas dúvidas, mas que vai aperfeiçoá-las. E isso vai. Futuri, uma feira de rumos e atitudes. De 24 a 27 de setembro, no Centro de Começóis. Prepare a sua torcida. Vem aí, as eliminatórias da Copa do Mundo. E o Brasil vai entrar com tudo, pra tentar conquistar uma vaga na maior festa do futebol mundial. E neste domingo, começa a emoção. Brasil e Colômbia, vamos vibrar com a seleção. Encarando o primeiro desafio rumo à Copa do Mundo. Brasil e Colômbia, ao vivo, neste domingo, 6 da tarde. A torcida venta campeã se vê no futebol 2003. Agora é que são elas, elas, e só o papel, agora é que são elas. 6 minutos para 7 horas. Esta é a Avenida Bezerra de Menezes, uma das mais movimentadas da capital. Veja os destaques desta quinta-feira do Jornal do 10. O carro barato que pode custar muito ao comprador. Você vai conhecer como haja a quadrilha que está enganando muita gente no Ceará. Pelo menos 15 pessoas caíram no golpe e perderam muito dinheiro. Mercadoria importada subfaturada. Fiscais da Receita Federal doam pneus apreendidos no porto do Mucuripe. Estradas cheias de buracos. Você vai saber por que o assalto não aguenta o tráfego de carros e caminhões. No centro-sul do Ceará, a linha mundial de voo livre chega a Iguatu. Agora, no Jornal do 10. Boa noite. Comprar carro por telefone mais barato pode ser um mau negócio. A polícia descobriu uma quadrilha agindo no Ceará. Em apenas um mês, 15 pessoas entregaram muito dinheiro aos estelionatários. As vítimas não querem aparecer. Veja na reportagem de Herman Hesse. O anúncio nos classificados...